Então, pessoal, questão 44, IBAD 2017, aplicada para o cargo de professor de matemática do estado da Paraíba. Já vou dizendo que essa questão também caberia recurso. Quando eu fui resolvê-la agora, percebi algumas falhas de elaboração, o que deixava essa questão passível de recurso. Vou resolver a questão e no final eu explico por que esta questão caberia recurso. Então, diz assim, um polinômio de x igual a menos 4 mais 5x mais 3x ao quadrado menos 5x à terceira mais x à quarta possui um com uma raiz dupla, assim este polinômio possui. Aí temos aqui as opções. Claramente, aqui você vai usar abril por fim. E o elaborador sabendo disso já colocou aqui na ordem invertida. Então, para que a gente não tenha problema, vamos colocar aqui na ordem direta deste polinômio aqui. Tá bom? Agora sim a gente aplica o dispositivo de brilho para o fim. Então, aqui a gente coloca os coeficientes. 1, menos 5, 3, 5 e menos 4. Aqui vou colocar de azul a raiz. Então, aqui a gente vai baixar o primeiro coeficiente. Vamos fazer o seguinte processo. Vai multiplicar por este, vezes, e vai somar com o próximo. 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 5 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Gente, sempre que eu colocar aqui uma raiz e fizer esse processo, eu vou encontrar aqui no final um valor 0. Tá bom? Bom, quando eu usei aqui a raiz a primeira vez, eu consigo aqui baixar esse polinômio para 1 grau 2. Vamos chamar aqui de Q' de X. Vai ser quanto? X à terceira menos 4X ao quadrado menos X mais 4. Beleza? Aí agora eu vou usar a brilho-fim novamente. Porque eu sei que esse 1 é raiz dupla. Então, eu posso colocar ele duas vezes. Tá bom? Usando aqui os coeficientes agora de Q' de X. Então, dá 1 menos 4 menos 1 e 4. Como eu sei que é raiz dupla, eu posso usar o 1 novamente e fazer aqui o mesmo processo. 1 vezes 1, 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Ou seja, consegui baixar novamente aqui o grau desse polinômio. Agora, de Q' de X. E vai dar X ao quadrado menos 3X menos 4. Sempre diminui 1 grau. Tá bom? Aí agora ficou fácil de resolver. Agora você tem uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação aqui, vou usar as relações de Jirá. Veja que a soma é 3 e o produto é menos 4. E significa que X' vale menos 1 e X' vale 4. Então, estão aqui as minhas raízes. Beleza? Então, ele disse que o 1 é raiz dupla. Então, quem é aqui o conjunto solução? O conjunto solução é menos 1. 1, que é raiz dupla. Eu só preciso colocar uma vez o conjunto solução. E o 4. Tá bom? Então, diz aqui na letra A que as 4 raízes são maiores do que menos 2. Tem alguma raiz aí que é menor que menos 2? Ou igual? Não. Todas são maiores do que menos 2. Então, venho aqui e marco sem nenhuma dúvida a letra A. A, que é o gabarito preliminar aí dessa questão. Mas, vamos analisar as demais. Letra B. Um outro par de raiz dupla? Não. Porque aí teria que encontrar duas raízes iguais. Não encontrei. Vamos ver a letra C. Uma de suas 4 raízes é nula? Tem alguma raiz zero aqui? Não. Não tem. Então, também não tem possibilidade de dizer essa. O problema é na letra D e na letra E. Porque diz assim, ó. Uma raiz complexa. Gente, as 4 raízes são complexas. Porque os reais estão contidos nos complexos. Então, este polinômio possui uma raiz complexa. Se possui as 4, com certeza possui uma especificamente. Duas raízes positivas? Sim. Essa e essa. E uma raiz negativa? Essa daqui. Então, perceba que a letra D não tem nada de errado. Ela também poderia ser uma das respostas corretas. A letra D. E vamos ver a letra E. Ela diz assim. Duas raízes complexas e duas raízes reais positivas. Gente, isso também não está errado. Eu te falei já que as 4 são complexas. Se as 4 são complexas, duas também são. E duas raízes reais positivas? Sim, gente. Real positiva, real positiva. Complexa. Complexa. Então, eu tenho duas complexas e tenho duas reais positivas. Sem problema nenhum. Então, poderia também ser a letra E. Então, a letra D não está errada. A letra E não está errada. E a letra A não está errada. Agora, claro que ele queria que você pensasse como a letra A. Beleza? Então, está aí mais uma questão que caberia recurso. Não sei se alguém entrou com recurso. Eu vim perceber hoje essa falha na elaboração. Quando estava aí resolvendo para postar no canal. Gente, se você tiver alguma discordância a respeito dessa questão, deixe aí nos comentários para a gente ver, ouvir aí os pontos de vistas diferentes. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Fui.